Uma vez nós estamos no Parque de Esperança, 2019, a décima, segunda edição e esse ano tem uma esperança para as famílias. Quem nunca quis matar o irmão mais novo, não é mesmo? O que temos para hoje, Santos e Sinegas. Nos últimos dois anos nós vamos apresentar esse projeto a partir de... Entrou, mostrando um pouco do que nós fizemos nesse sábado e falando um pouquinho sobre o livro dessa edição. Estamos um pouco sumidos, quase que eu sou cego. Esse é um livro que realmente a gente precisava parar para vir falar para vocês. Para quem não sabe estar aqui pela primeira vez, Esse é um projeto que a Igreja Adventista mantém já há alguns anos. A Igreja Adventista se organiza em divisões. Ou seja, duas partes do globo, juntamentos de países, às vezes um país só mesmo. É chamado de divisão. Dentro dessa divisão você tem associações e assim sucessivamente para organizar melhor. E a nossa divisão, a divisão sul-americana, que é composta pelo Brasil e alguns, não todos os países da América do Sul, tem esse projeto chamado Impacto de Esperança, que todo ano tem um dia, um dia D, assim, que nós paramos para distribuir um livro especial gratuitamente para as pessoas. Esse livro, ele é, né, continua sendo espalhado e presenteado durante o ano, mas tem esse dia especial que, no caso, foi hoje, dia 25 de maio de 2019. Este projeto existe desde 2007, com livros Dez Mandamentos, o primeiro. Inclusive, nós temos todas as resenhas, todos os livros disponíveis aqui para vocês. Podem clicar no card ou aqui embaixo na descrição. O tema deste ano é a família e o lugar aqui de Recife das Famílias se reúne a pracinha de Boa Viagem, ali perto da óvula, na praia. Então, nós, os jovens da Igreja de Boa Viagem, fomos para lá para distribuir esses livrinhos. Claro, porque a gente não aceita, sem problema, mas isso está ali para entregar para as pessoas. E eu vim aqui também para entregar esse material para vocês, então. Está deixando aqui embaixo os diversos formatos em que esse livro está presente. Tem o livro físico, no caso o e-book, tem o audiolivro, tem o livro em libras. Então, tem todos os formatos aí, além de estudos e de materiais que você tem, acessando alguns códigos também dentro dos livros. Esperança para a Família, o caminho para o final feliz, foi escrito por um casal. Casal, depois, por um doutor em sociologia e um especialista em aconselhamento familiar. Willie e Elaine Oliver. Nesse livro, eles vão abarcar pontos específicos da vida familiar. Ele é mais voltado para casais casados, mas também tem algumas coisas que a gente pode tirar de lição aqui. Vou falar sobre o relacionamento a dois, sobre a educação de filhos. Mas o foco principal é entender o funcionamento da família. Às vezes, todos, teoricamente, todos nós temos família, mas nós estamos participando delas. Às vezes, a gente não entende o funcionamento, a estrutura. Cada família é diferente. Então, como nós nos relacionamos entre os membros daquela família, entre os nossos parentes, vai dizer muito sobre como é a estrutura da nossa família. Então, a gente propõe que a gente reflita um pouco sobre a estrutura, como são os funcionamentos para saber lidar com isso, principalmente quando os problemas vêm. Como a gente vai lidar. Então, o foco é o desenvolvimento na unidade. A de amor real, que não se sente amado, não pode amar, que não recebe, não pode passar amor de volta. Amor não romântico, amor mais pragmático, amor mais racional, mais realista. Que ele só pode existir quando, direcionado por Deus, não à toa, no livro, Cristo está em cima, juntando as pessoas. Que aqui pode ser um casal, mas independente de outras pessoas, dentro do âmbito familiar. Eles vão falar, então, direcionar o livro para estratégias de comunicação, de investimento de tempo, em prol dos membros dos familiares, o espaço para o perdão, boa administração das crises, quando elas vierem. Também a forma de como evitar, a partir do momento que nós não provoquemos problemas, por outros fatores, de modo prático e que te leve a refletir sobre a sua atitude em relação a isso. Ainda que eu tenha outros fatores, outras pessoas, mas parar de estar esperando o que o outro faça, de colocar só a culpa no outro e eu, tá? Independentemente do que é que eu posso fazer, por isso. A gente estende um convite ao autor. Você primeiro entra em contato com essa fonte da esperança, com essa fonte do amor, para começar em pequenas atitudes de melhorar esse relacionamento familiar e ir atrás do caminho da felicidade. A família, tanto a família biológica, quanto a família espiritual, a família que a gente escolhe ter, amigos mais próximos, as pessoas, isso se estende para as pessoas que nós temos uma relação mais forte, mais próxima. Espero que você tenha gostado, que você goste também do livro. Lembrando que os formatos disponíveis estarão aqui embaixo. Um beijo para você e para a sua família, para o Pai do Senhor te abençoe, que possamos sair da biblioteca e além do mesmo. Valeu! Tchau!